Esse vídeo contém produtos da Paria Claro e JP. Socorro, me ajuda! Socorro, alguém me ajuda! JP? Socorro, alguém me ajuda! É você que tá falando isso? Não, eu acho que é o JP de verdade! Maria, Maria, me ajuda, Maria! Me ajuda! Socorro, socorro, alguém me ajuda! Socorro, eu tô preso! O que foi JP? O que foi? Deixa eu ir daqui, Mara Clara, eu tô trancado! Me ajuda, por favor! Ué, tá trancado! Maria, não tem jeito! A gente precisa de uma chave! Maria, eu já sei! Eu acho que deixa ela cair lá no quintal! Tá bom, João! Vou lá procurar! Tá, volta rápido, hein! Nossa! Como eu vou pegar essa chave no meio de tantas plantas carnívoras? Eu não sei! Consegui! JP, eu achei! Você achou, Maria? Abre, abre! Não tá indo, JP! Ali, Maria! Olha naquela lixeira! Eita, que nojo! Mas pra salvar o JP, eu faço de tudo! Achei! Achei, João! Achei! Vai, Maria! Essa deve ser a chave certa! Não é essa! Já sei, João! Eu vou tirar daí de qualquer jeito! Vem! Vem, João! Eu não consigo sair, Maria! Ai, Maria! Não vai ter como sair pra essa janela! Maria! Olha pra aquelas caixas! Tá achando chave! Eu vou lá procurar! Deve estar lá! É! O quebra-cabeça da Maria Clara JP! Legal! Mas não é a chave! Jogo da memória! Yippee! Meu favorito! Mas não é a chave! O brinquedo chão é lava da Maria Clara JP! Muito legal! O brinquedo jogo terremoto! Da Maria Clara JP! Que legal! Mas não é a chave! Nossa última esperança! Chave! Mas qual é a certa? Uh-oh! João! Eu achei um monte de chaves! Uma dessas tem que estar certa! Então vai logo na cama! Me tira logo daqui! Quanto mais pra esse lugar! Quanto mais pra esse lugar! Quanto mais pra essa? Não! Não tá entrando! E aí, Maria! Conseguiu alguma coisa? Nada, João! Maria! Olha lá! A chave não tá aqui! Maria, olha lá! Tenta aquela! E mesmo eu tenho certeza que tá aqui! Onde estará? Aham! Não falei? Aqui, João! Achei! Não tá indo! Será que eu não vou conseguir tirar você daqui? Já sei, Maria Clara! Eu encheci ela na pia da cozinha, quando eu fui beber água! Que bom que você lembrou! Eu não aguento mais procurar chaves! Aham! Que nojo! Achou, Maria! JP! A pia tá cheia de barata! Então prova que eu vou ser uma menina corajosa e pega essa chave e me tira daqui! Ai, eu não tô achando... JP! Você tá livre! Achei, JP! Você está livre! Finalmente! Me tira logo daqui! Abriu Finalmente Obrigado De nada irmão Mas e então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Beijos de coração, tchau tchau E até os próximos vídeos JP, não vai perder a chave de novo não Com certeza, seria um pesadelo Está na hora de ir para a escola Let's go, let's go Cadê o lanchinho, lanchinho, lanchinho Pegue o lanchinho, lanchinho, lanchinho Está na hora de ir para a escola Let's go, let's go, let's go Estamos prontos Sapato, casaco Dever de casa Mochila, lancheira Está na hora De ir para a escola Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go